Pouca mídia, muito futebol. Essa frase resume a carreira desse cara aí, Rivaldo, um rei sem coroa, um cracaço de bola que não recebe o devido reconhecimento. E é a história deste gênio subestimado que vamos contar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o Gegê, e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Imagina você ser a lenda de um grande clube, campeão mundial pela seleção e ter o prêmio de melhor do mundo e nem assim receber o devido reconhecimento. Pois tudo isso se aplica a Rivaldo, um craque protagonista no futebol brasileiro, mas que por muitas vezes é tratado como um mero coadjuvante. A verdade é que Rivaldo foi um gênio em meio a vários outros gênios, mas seu jeitão um tanto quanto tímido e introspectivo fez com que ele não recebesse o mesmo tratamento de outros grandes craques do seu tempo, mesmo jogando o fino da bola. É isso aí, Rivaldo foi e é uma grande contradição. Ele ganhou de tudo, se consagrou como grande craque, mas sua brilhante trajetória aparece apenas como um mero asterisco se comparado a outros gênios do futebol brasileiro. Mas ao conhecer a história de vida desta lenda brasileira, é que confirmamos o quão grande é Rivaldo Vitor Borba Ferreira, um craque que se fez por si só, sem os holofotes da mídia. Mas antes de conhecermos Rivaldo, temos que conhecer o pequeno Vado, como jogador era chamado na infância. Tudo começou no município de Paulista, na região metropolitana de Recife, onde nasceu o futuro camisa 10 da seleção. Nascido na favela, Vado viveu uma infância das mais difíceis, algo completamente distante do glamour e da fortuna que veria com os próprios olhos na Europa. Um dos quatro filhos de seu Romildo e dona Marlúcia, o pequeno Vado, foi uma criança pobre, numa família sustentada pelo pai, que era porteiro no Santa Cruz. Apesar do esforço do pai, faltava comida em casa. Vado nunca tomava café da manhã e tinha os dentes podres, devido à grave situação financeira da família. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando o pai faleceu, após ser atropelado por um ônibus. Mas graças à mãe, o futuro craque da seleção brasileira não largou o sonho de ser jogador de futebol. Naquela época, Vado já era Rivaldo e fazia parte das categorias de base do Paulistano de Pernambuco, até que chamou a atenção do Santa Cruz, o mesmo clube ao qual o pai havia trabalhado. Rivaldo sabia que lá tinha um destino a cumprir e, mesmo sem dinheiro, se deslobrou para honrar a luta do pai. Quando era juvenil do Santa Cruz, nem sequer tinha um real para pagar o ônibus para os treinos. Fazia 40 quilômetros a pé, 20 para cá, 20 para lá, e as minhas pernas ficavam bambas. Chegava em casa e queria descansar muito, relembrou Rivaldo. Mas toda aquela luta foi recompensada quando Rivaldo chegou aos profissionais do Santa Cruz. O salário, porém, era pequeno, apenas R$ 170. O futebol do meio-campista, por outro lado, valia infinitamente mais e ele comprovou isso em campo. Não é à toa que, com apenas 19 anos, já era titular, marcando 11 gols em 38 jogos. Apesar do destaque no Santa Cruz, Rivaldo não seguiu de cara para os grandes clubes do país. O jeito um tanto quanto desengonçado, as pernas arqueadas e o físico magro fecharam portas para o futuro craque. A oportunidade acabou aparecendo então no Mojimirim e ele a agarrou com unhas e dentes. Pelo clube do interior paulista, Rivaldo foi o grande líder do Carrossel Caipira, o que o levou para o Corinthians, seu primeiro grande clube. Por lá, em 1993, foi um dos destaques do Brasileirão, o que o levou pela primeira vez à seleção brasileira. O rendimento, porém, caiu no ano seguinte. Entendendo não estar valorizado no Corinthians, Rivaldo, que sempre conduziu as escolhas da sua própria carreira, decidiu ir para o arquirrival, o Palmeiras, e fez história. Com a camisa do Alve Verde, Rivaldo exibiu toda a sua conhecida classe e também uma qualidade que marcou a sua carreira. A capacidade de marcar gols, mesmo sendo meio-campista. Campeão do Campeonato Paulista e do Brasileirão, Rivaldo fez 128 jogos pelo Palmeiras, com 69 gols marcados. Com o desempenho desse, o próximo passo foi à Europa, assinando pelo tradicional Deportivo La Corunha, da Espanha. Na primeira e única temporada pelo clube, deu show, marcando 21 gols e levando a equipe à terceira colocação do Campeonato Espanhol. A ótima temporada despertou a atenção do Barcelona, que ofereceu um salário astronômico para Rivaldo. Mais uma vez dono de suas próprias escolhas, o brasileiro deixou o La Corunha às escondidas, sem se despedir dos colegas para ganhar o dinheiro que jamais sonhou ganhar na vida no Barcelona. A pressão, no entanto, era enorme. Rivaldo chegava ao Camp Nou para substituir Ronaldo Fenômeno e honrar os 26 milhões de dólares pagos pelo clube espanhol. Mas ele fez bem mais que isso e virou uma lenda de um dos maiores clubes do mundo. Com a camisa do Barcelona, Rivaldo viveu seu auge, conduzindo o clube a dois títulos espanhóis, com atuações de gala e golaços icônicos. Com este gol antológico de bicicleta de fora da área. Não é à toa que, em 1999, Rivaldo superou lendas com Figo, Ronaldo e Zidane e foi escolhido o melhor jogador do mundo pela FIFA. A lua de mel com o Barcelona, porém, acabou pouco antes da Copa do Mundo de 2002, quando o clube espanhol decidiu recontratar um antigo desafeto de Rivaldo, o técnico holandês Luiz Van Gaal. O brasileiro foi então para o Milan e, pouco tempo depois, provou o tamanho do equívoco do clube espanhol em liberá-lo. Já como jogador do Milan, Rivaldo envergou a camisa 10 do Brasil em sua segunda Copa do Mundo. Após ser destaque e mais vice-campeão do mundo em 1998, o armador queria escrever outra história em 2002 e conseguiu. Mais uma vez jogando muita bola pela seleção, Rivaldo fez uma dupla afinadíssima com Ronaldo Fenômeno e ajudou o Brasil a conquistar o Penta. Ainda que para muitos ele tenha sido o grande nome da seleção naquela Copa, Rivaldo acabou ofuscado pelo Fenômeno, que renascia para o futebol após graves lesões no joelho. Era impossível competir com o heróico renascimento de Ronaldo e, por isso, Rivaldo se tornou coadjuvante do maior título de sua carreira. Depois disso, Rivaldo até conquistou uma Champions League pelo Milan, mas passou a viver seu declínio, rodando por vários clubes até encerrar a carreira aos 43 anos. Mas é claro, este não é o Rivaldo que temos que lembrar. Ainda que tenha aberto mão de ser um fenômeno mediático, a verdade é que no final das contas, Rivaldo venceu na vida e honrou o nome do pai. E se faltou marketing para ele, uma coisa ele teve de sobra, futebol. E é isso, meus amigos, que realmente importa. E você, conheceu a história de Rivaldo? Acha que ele merece mais reconhecimento? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e relembra a história de outro craque brasileiro, mas que diferentemente de Rivaldo, deixou passar a chance de ser lenda na Europa. Estamos falando de Edmundo e toda confusão que ele arrumou na Fiorentina. O vídeo tá aí na tela, confere aí. Até a próxima!